Olá, eu sou a Carolina Caetano, sou formadora no curso de Multimédia de UFCDs de Imagem, Fotografia, Vídeo e Animação 2D. Tendo em conta as UFCDs ministradas por mim ao longo do curso, o formando irá aprender técnicas fotográficas, como fotografar, irá aprender como editar imagem em software especializado para esse efeito. Relativamente à área do vídeo, o formando irá aprender todas as etapas de uma produção audiovisual, ou seja, desde a pré-produção, passando pela execução do vídeo e terminando com a pós-produção do vídeo. Relativamente à animação 2D, o formando irá aprender a fazer composições gráficas animadas em software também próprio para o efeito. Os conhecimentos obtidos nesta formação permitirão os formandos trabalhar em fotografia, em vídeo, em animação 2D, isto relativamente às UFCDs nas quais eu estou envolvidas, mas também o curso permitirá o formando trabalhar em programação, em design e outras áreas relativas à multimédia. Se tiverem interesse em aprender sobre técnicas fotográficas, em aprender a manipular imagens digitalmente, em aprender a fazer construção de vídeos, desde o processo da concepção do vídeo, da pré-produção até à pós-produção, este curso será o ideal para vocês, tendo em conta que têm um estágio incluído e é uma oportunidade muito boa.